Gente, essa aqui é a casa que eu vou ver hoje. Na verdade, aqui em cima que vocês estão vendo. Aqui embaixo é um comércio. Aqui embaixo é uma casa de pão de queijo. Mas aqui tem de tudo, gente. Aqui pra cima tem um negócio que vende fruta. Aqui tem um monte de comércio. Aqui tem material de construção. Aqui na frente tem um mercado. Mas é lá em cima o negócio. Eu acho que essa vai dar certo, fubá. Quer dizer, não sei. Vamos dar uma olhadinha. Vem aqui comigo. Então, aqui entra por trás. Aqui, fubá. Vamos ver aqui. Deram uma chave aqui pra mim. Tomara que seja a chave certa. Olha, gente, aqui já vem com as coisas do morador antigo. O que eu gostar vai ficar pra mim. Vou trancar aqui dentro. O que eu não gostar, ele que pinche depois. Vamos subir. É lá pra cima, gente do céu. É bom essas casas que tem escada, que já vai exercitando glúteo, né? Olha, gente, então aqui... Não sei nem por onde que eu começo, pra vocês. Vou começar pela sala. Pra vocês verem. A vista da sala é que tem uma vista aqui no fundo também, que é de pular pra cima. Vem aqui, pra vocês verem. Tem uma sala bem enorme aqui. Olha que salona. Olha, é bem ampla. Aqui dá pra deixar meu sofá. Dá pra deixar o cantinho pro perulito ali. Uma beleza aqui, gente do céu. Ah, a enxudiação que quebrou o vidro, olha lá. Eu acho que vão trocar o vidro, alguma coisa. Mas olha aqui a vista. Olha que delícia aqui, gente do céu. Dá pra ver tudo, a bagunceira da cidade. Olha que maravilha. Daí, saindo aqui da sala... Olha, já tá com internet aqui. Tem gente que já, né? Tem um quarto. Aqui vai ser o quarto presidencial, né, querido? O outro inquilino nem tirou as coisas aqui ainda. O dono já tá, como fala, oferecendo a casa pra mim. Por isso vocês tão vendo móveis aqui. Ele tá tirando, né, aos poucos. Daí, gente, tem aqui o quarto, com aquela vista bonita no quarto também. É bem espaçoso. Adorei esse quarto aqui. Bem espaçoso mesmo. Que dá pra virar estrelinha aqui. Dá pra fazer de tudo aqui. Vou nem falar pra você o que dá pra fazer esse quarto. Aí grudou um prego no meu pé. Daí aqui, fubá, tem um banheiro. Olha que banheiro, coisa mais linda. Eu gosto desses banheiros, sabe? Bem chique. Banheiro espaçoso. Dá pra gravar tudo pra vocês. Uma pia bonita. Uma torneira bonita também. Só não tem negócio de guardar as coisas. Mas isso aqui, a gente pendura, compra tudo na chupi. Faz pular pra cima. Tem chuveiro. Tomara que não leve chuveiro. E não tem tampa de vaso pro bá. Tá vendo? Vocês mandaram vaso pra mim? Mandaram vaso? Mandaram a tampa? O lugar que eu vou não tem tampa na minha cidade. A turma tá caga tudo com a bunda na louça. Meu Deus do céu. Bom, vamos ver. Adorei esse banheiro aqui. Eu tô tendo altos vídeos na minha cabeça. Daí virando aqui, fubá. Por aqui pra vocês não verem a cozinha. Ainda. Ainda. Aqui tem outro quarto. Deixa eu acender a luz aqui. Um outro quartão. Aqui eu acho que é aqui pra trabalhar, fubá. Pra gravar vídeo. Vamos ver a vista aqui também. Ai, não tem vista, fubá. É um outro lugar ali. Mas tá bom. Aqui, como eu falei pra vocês, é pra trabalhar. Aqui deixa o negócio pra gravar vídeo, pra editar. Ali eu coloco pra gravar, coloco as iluminação aqui. É um baita de um quartão, fubá do céu. Olha que chique. Agora vem aqui. Agora eu vou entrar na cozinha. Olha que cozinha, fubá do céu. Você que é dona de casa, que gosta de fazer as coisas, gosta de agradar seu marido, sua família. Vem aqui pra você ver. Olha essa cozinha, gente do céu. Que maravilha. Aqui é a parte que faz o cozinhar, né? Olha que chique, fubá. Tem uns armarinhos. Olha, o armário tá melhor que o meu lá de casa. Adorei aqui. Aqui pra pôr geladeira. A única coisa que eu vou precisar fazer, fubá, como eu falei pra vocês, é o tar no balcão. Que eu preciso ir pro balcão aqui. Calma que eu já vou mostrar pra vocês onde que dá pra ficar o balcão. Gente, eu não tenho armário pra cozinha dessa. Eu não tô com o fubá, tô com o fubá naquele cubículo meu lá. Que chique. Aqui já põe um monte de armário aqui, põe um monte de armário pra cá. E aqui, fubá, como eu falei pra vocês, dá pra pôr um balcão aqui. Alguma coisa, sabe? Aquele negócio da dona Florinda, a tampinha. Põe aqui pra poder cozinhar aqui pra vocês, ó. Na verdade é aqui. Vem aqui pra vocês. Aqui, ó. Põe a tampa da dona Florinda aqui. Daí eu cozinho aqui pra vocês poderem ver o daí, entendeu? Daí eu vou aqui no fogão, cozinho alguma coisinha. Vou aqui na pia, lavo alguma coisinha. Pego um resto de cebola, umas casas de batata, joga na vizinha. E venho aqui cozinhar pra vocês. Eu acho que aqui dá pra se adaptar, né? Porque a gente precisa se virar. E daí aqui onde vocês estão agora, eu não sei. Acho que é o lugar de pôr a mesa, né? Uma... É copa que chama, né? O lugar de pôr a mesa aqui pra comer. Aquela piazinha pequenininha, minha de ação. Chega a fazer evento aqui. Mas é gostoso, fubá. Aqui cabe a minha mesa redonda que eu sempre quis. E eu vou ter essa mesa redonda. Daí, fubá, aqui já é uma área de serviço. Eu ia falar área de lavagem. Ar lavagem é o que cria-porco, né? Área de serviço, fubá. Daí aqui já esfrega uma roupa, uma cueca, um sutiã. Aqui você repassa. Eu gostei dessa piona aqui. Já morei numa casa que tinha uma área de trabalho. De trabalho, não, de... Uma área de serviço, assim, louca de gostosa, fubá. Aqui é uma mesa. Acho que não é da casa aqui. Deve ser de quem tá tirando os móveis aqui. Pra passar uma roupa, sabe? Pra passar uma calça. E aqui tem outro banheiro. Vejo, vocês veem. Acho que é outro banheiro pra visita, né? Nossa, banheiro bem fininho. Pra você cagar, você tem que ir de ré. Você faz de ré. Você vem que nem Marco Jackson. Não, mentira. Eu tô brincando, fubá. É fininho, mas banheiro não precisa mais que isso, né? É um banheirinho, assim, pra quando você tiver um vizinho na sua casa, você fala assim, Ah, aqui não. Você vai lá no outro. Aqui o outro, né? Tem o apito. Aqui tudo certinho, fubá. Tudo bem cuidadinho aqui. Só falta a limpeza. E aqui, ó. A parte mais bonita dessa casa. É o lugar, é a área da casa do que a gente estende roupa, né? Estende roupa, faz um churrasco, chama os amigos. Olha a vista desses lugares aqui. Venha pra vocês verem. Só aqui. A vista. Olha que quintal coisa mais linda, gente do céu. Adoro. Imagina a gente estar assando um churrasco aqui, alguma coisinha. Nossa, não vou nem falar pra vocês, gente do céu. É o melhor quintal das casas que eu já vi até agora. Quer dizer, é um quintal pequeno, mas é um quintal gostoso, olha. A gente só fica aqui, ó. Pensando na vida, espiculando a vida dos vizinhos. Aqui dá pra ver a casa de todo mundo, sabe? Dá pra ver se a dona Maria tá traindo o seu Pedro. Dá pra ver se a dona Luzia tá escondendo de alguém que tá cobrando ela. Olhando mais pra frente ali, ó. Dá pra ver se a pessoa do comércio tá coçando a barriga. Dá pra ver tudo aqui. Adorei aqui. O preço é mais ou menos o que eu pago, sabe? Mais ou menos não. É o mesmo preço que eu pago lá na casa que eu tô morando agora. O único problema é que aqui não tem garagem. Como que eu vou fazer, fubá do céu? É o único problema que não tem garagem. Tem que decidir se você vem pra cá e deixa o carro na rua. E aqui é uma rua bem movimentada, sabe? Nós estamos numa rua aqui, uma das ruas que mais tem comércio na minha cidade. Então tem isso. É barulhento, né? Pra poder gravar. Porque daí vocês tem um monte de comércio. E também não tem garagem, fubá. É aí que é o problema meu. Então não sei, fubá. Eu não sei. Eu vou beber bem certinho. Vocês veem que às vezes dá certo uma coisa e não dá certo outra, né? Mas vocês veem que a casa é maravilhosa, né? Mas gente, vai torcendo pra mim. Vai torcendo pra dar tudo certo. Eu não sei. Eu não sei se vale a pena vir pra cá. Eu tô com medo de vir pra cá. E daqui três meses tem que mudar de novo por causa do barulho. Por causa de ter medo de deixar o carro lá na rua. Tá certo, tem seguro. Mas o pessoal pode passar com prego lá e riscar o carro, né? Não sei. É uma rua cheia de barra. Passa tanto beudo aqui. A gente não sabe. Gente, o fubá não vai ficar com a casa, mas eu vou ficar. Essa que é a surpresa que nós queríamos contar pra vocês, tá bom? Verdade. Quem persegue o lado de Instagram tá vendo. E tudo isso graças a vocês hoje. Muito obrigada, viu? Por tudo que vocês fazem por mim. É isso, gente. É já que ela vai pagar a mudança dela. Nem chame o caminhão do entulho, mas vai dar certo. Bom, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, se sentem divertidos. Dê a opinião dos seis pra mim sobre a casa. E é isso, fubá. Tchau, até o próximo vídeo. Ajude a achar.